Primeiro assim, por que você foi preso? Foi por causa de maconha Na verdade eu fui sendo preso Desde sempre Eu era preso porque eu era roqueiro A maconha foi um pretexto Por exemplo, eu fui preso com galho de maconha E com papel melado de cocaína 0,3 Uma coisa ínfima Outros companheiros meus foram O Arnaldo foi pego com uma substância Com bastante heroína E nunca teve esse O problema é que era eu Então a história é enorme Não sei se vai dar tempo pra gente contar aqui Porque ela é muito grande Eu tô preocupado com o seu horário Parte 2 com essa parte da prisão Porque nós vamos entrar na prisão Vai ser uma história Resumo da ópera Eu fui preso de 86 até 1992 332 vezes Não, você inventou esse número Eu tenho todos os processos Eu fui preso Sabe por quê? Porque um juiz lá Me colocou como um mal social Lobão é um mal social E os poderes públicos Estão disponíveis De prendê-lo a qualquer momento Sem necessidade de mandado de busca e apreensão Então Eu quando Eu tive que fugir Eu fui pra Fiquei morando em Los Angeles Inclusive quando eu disse lá Eu ia saber que eu ia ser preso de volta Fui no sex shop Se eu comprei logo uma algema Porque eu sou limpinho Eu falei assim Mas você estava em casa Fazendo o que? Estava fazendo jogging na lagoa Preso Estava no puteiro No mapa Preso Eu estava em Campo Grande Estava em Maceió Os shows eram todos boicotados As polícias arrebentavam Todos os fios de eletricidade A gente ficava A gente era Parava nos aeroportos Você mexeu com alguém grande Ou era simplesmente Não Porque eu era uma figura detestável Eu sou uma figura que gera paixões incríveis Até hoje Até hoje E acontecia isso lá Por exemplo Eu fui fazer Com a Mangueira Eu me lembro Vários As histórias são incríveis A gente estava com a bateria da Mangueira O Ivo Beres Meu amigo A gente Quando chegou Ia fazer No estádio Nilson Nelson E da Bandida O Jassar no Cuidado Aí Batedores De De Batocicleta Nos esperando Contornando o ônibus O show foi considerado Foi barrado pelo Sarney Considerado o show de segurança nacional Aí a gente entra no ônibus Para ir para o hotel Aí o Ivo Beres Com o seu humor Aí olhou assim Começou a falar Aí botoca Botoca era o batedor Lá na frente Falei Pô Engraçado Lá na Mangueira É o contrário Que fica na frente Somos nós E vocês atracam E aí cara Poxa Eu tive que falar Com o Procurador-Geral da República Que na época Era o Sepúlveda Pertence Que aí fui para a casa dele Tomei um porre de cantor Com o Sepúlveda E ainda fechei o negócio Ele telefonou para o Sarney Liberou O estádio Aí ainda me deu De tutela Os dois filhos dele Que agora são Coisas de advogados Brilhantes Por isso que na época Eram garotões Eu levei eles no ônibus Mas quando chega No estádio Nilson Nelson E conseguimos A polícia Não admitiu Que eu tinha Furado Com o Peneplácito Do Sepúlveda Aí chegou Fechar a luz Cara Eu estou Boa noite Sem luz Aí eu tive uma presença De pegar uma lanterna Do meu hold Botei em mim mesmo Falei assim Aí Primeira fila Vai passar Para reverberação Da segunda Terceira Eu Lobão Prometo a vocês Que amanhã Vai ter o show Porque hoje A polícia Sujou Todo mundo Não vou mudar Trela para a polícia Todo mundo Vai sair direitinho Sem Eles querem que saia a porrada Não saia a porrada E não saia a porrada No dia seguinte Eles fizeram um show Dobro da lotação Que foda Essa história Cara Mas se eu passar aqui Eu vou sair até amanhã Contando História de show cancelado Cada uma mais engraçada E mais incrível Porque engraçada hoje Mais incrível Do que a outra Na próxima vez Tá bom Caramba